Papai, por que você não vem logo? Eu estou aflita Eu não fiz bagunça hoje, papai Estou aqui te esperando, papai Por favor, chega logo, vem voando Porque eu quero te dar muitos beijinhos Olha só como é que eu tô Olha a minha carinha assim, papai Eu te amo muito, tá bom, papaizinho? Beijo, até já, tia Tchau